Bati no bagulho aqui, vejo geral, vê, negar, vem, dá oi ali, oiê, tudo bem? Fala galera do YouTube, que o Sonata está te trazendo mais um vídeo e galera, hoje eu vim trazer, pode falar, eu corto depois. Então aqui eu comprei esse headset aqui, tá? Ele é de uma marca que eu não conhecia, eu falei lá com o vendedor lá na hora, que é Hoopsum, acho que é assim que diz. E eu pesquisei na internet, vi que dá pra comprar em dessas lojas de departamento, tem, no Mercado Livre tem também. E ele é o modelo GA6, por que eu comprei ele? Eu testei ele lá, pedi pra ligar, eu vi os ledzinhos, eu decidi comprar ele porque ele é todo colorido, que é a cor do meu teclado, que inclusive tem unboxing, vou deixar o card aqui, e ia combinar super com ele. Então eu decidi, né, investir. E também é bom a gente conhecer novas marcas, porque isso aqui vai ser um pouco temporário, porque eu não tava aguentando ficar sem o headset, então eu vou usar ele, tem garantia, tá tudo certo, e ele já abriu lá pra dar uma testada, né? Mas vamos abrir aqui com vocês pra vocês verem como que é. Ó, ele vem no plasquinho, caixa não vem nada, eu nem falei, né, mano? Ó, ele tem, ele é ajustável, né, o acolchonamento dele aqui é de couro, microfone, led, também tem as especificações técnicas, né, mano? Mas olha como que ele é. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, grande, né? Se ele é grande demais, vamos botar um coco aqui, né, velho? Ele, né, o microfone dele vai pra lá, aqui ó, o ledzinho fica aqui, o microfone dele vai pra lá, vai pra cá. O cabo dele é daquele de tecido, né, tem um negócio pra prender, é bem grande. Deixa eu ver o tamanho. Acho que é dois, dois metros, eu sei lá, quanto que tem isso. Então tem um negocinho pra prender, ó, bonitinho. E ele tem o, é a entrada aqui, né, P2, de fone. Ó, essa é de fone, essa aqui é de microfone e o do led, né, velho? Então, vamos testar ele aí, cara. Vou botar ele na cabeça. Olha, eu tô falando aqui e, tipo, tá tudo abafado, né, tá ligado? Eu não tô ouvindo nada. E provavelmente eu tô gritando por causa disso. Então, ela quer dar oi. Quero dar oi pra galera. Oi, gente, tudo bem? Oi, mamãe, isso é de comer. Pai lá, desce. Mamãe tá gravando, mamãe tá gravando. Deixa like aí, galera. Então, galera, é, ele fica assim na cabeça, não sei se dá pra ver que meu cabelo é preto, o fone é preto. Então, ó, o microfone você bota aqui, bota mais perto, bota pra cá, não quer falar, rasta pra lá. Então, ele fica assim. E é bem apertado. É, tipo, eu não tô ouvindo nada fora. Tipo, só um barulho muito alto. Então, eu vou ligar ele lá pra vocês verem, né. Eu nem abri o fio, mano. Ó, o fio dele é de... Aquele negocinho que faz... Que prende. Ah, ele solta. Ó o tamanho do fio. Grande, resistente. Que isso também me preocupava. Fio resistente. Galera, eu vou ligar ele lá pra vocês verem como que ele fica ligado, né. E é isso aí. Já volto. E então, galera, eu voltei aqui. Eu vou ficar com a câmera meio solta mesmo. Porque, né, pra mostrar. Então, olha só o ledzinho dele como é que é. É RGB. Então, vai combinar com o meu teclado. Isso também foi um dos motivos de ter comprado. Também a qualidade, galera. Eu liguei ele lá. Eu testei o microfone. Os graves. Eu ouvi música. Então, achei que ia suprimir minhas necessidades no momento agora. O outro lado também, ó. Ele fica girando. Pelo que eu vi, ele fica dando uma giradinha. O microfone aqui também não me atrapalha. Tipo, eu não quero falar. Eu coloco pra baixo. Acabou. Não vai me atrapalhar em nada. Óbvio que não. Ele não tem o negócio de mutar. Né. Mas eu ouvi aqui que ele tem regulador de volume. Aqui atrás. Daquelas de rodar. Então, agora eu vou testar o volume. Fazer o teste do áudio aqui. Vou botar pra vocês ouvirem a qualidade do microfone dele. Já vou. Então, galera. Depois de muito tempo. Consegui aqui chegar numa regulagem mais ou menos. Que eu ainda não tô satisfeita. Então. O que aconteceu? Ficou com um barulhinho assim. Tá me incomodando. Mas isso aí. Eu vou ter que regular. Vou ter que baixar um drive aqui. Vou ver o que eu vou fazer. Pra ver se eu consigo deixar o áudio o mais longo que possível. Mas pra mim tá ótimo. Por enquanto. Esse fone. Porque. Vai dar pra jogar de boa. Sem ter que me preocupar com o áudio. Com a qualidade. Dá pra ouvir. Certinho o que eu tô falando. E esse áudio que vocês estão ouvindo agora. É o áudio da câmera. E agora. Esse áudio que vocês vão começar a ouvir. É o do headset. Tá perto aqui da boca. Mais longe ele fica assim. Não sei como que tá. Porque eu não tô ouvindo. Vou ver na edição. Tchau. 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 Tchau.